A Guarda Municipal de Campinas encontra um carro roubado durante um patrulhamento no Jardim Itatinga. Três homens e duas mulheres foram levados para a delegacia. Danilo Leone é o repórter. Os três homens e duas mulheres foram abordados no Jardim Itatinga nesse carro roubado. Quando nós avistamos o veículo com cinco integrantes dentro em atitude suspeita, optamos pela abordagem. E na hora de fazer a consulta, emplacamento, consultou como carro roubado. As mulheres disseram ser garotas de programa. Na delegacia, nenhum dos suspeitos estava com documentos. Por isso, a guarda teve dificuldade para identificar o grupo. Eles dão os nomes que eles estão dando aí, não consta a passagem. As moças, elas dizem que não tem passagem, foi feita uma pesquisa prévia, também não consta a passagem, mas todos eles informaram que são usuários de entorpecentes. As garotas disseram para os gêmeos que estavam com suspeitos desde a madrugada anterior. Eles teriam combinado um programa e ido até uma chácara. Quando o grupo já estava indo embora, foi abordado pela guarda municipal. Agora, a polícia trabalha para identificar os suspeitos. Eles vão passar por reconhecimento, para descobrir se foram os três homens que cometeram o roubo do carro. O grupo foi levado à segunda delegacia seccional de Campinas. Vamos ver se a vítima reconhece, consegue levantar o endereço da vítima em questão.